Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E nesse vídeo, gente, vou estar mostrando pra vocês como consultar o cadastro único e como emitir comprovante de cadastramento. Tem pessoas que ainda não sabem como fazer a consulta aí do cadastro único e também tem gente que precisa do comprovante pra fazer ali alguma representação e não sabem como emitir o comprovante aí de cadastramento. Então, primeiramente, o que nós devemos saber é que pra ter acesso aí ao cadastro único pode ser de três maneiras. Você pode fazer isso pelo site do Ministério da Cidadania, pelo aplicativo Meu Cade Único e também através do telefone. Então, eu vou estar fazendo aqui esse passo a passo, vou estar preenchendo aqui o meu pra vocês verem como é bem simples. Então, aqui eu estou no site Meu Cade Único, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vocês vão acessar esse link que tá aqui na descrição do vídeo. E já vão cair aqui nessa página pra poder fazer o acesso aí do cadastro único. Aqui vocês vão preencher com o nome completo, data de nascimento, o nome da sua mãe, informar o estado e município e clicar em Não Sou Um Robô. Quando vocês preencherem esse cadastro aqui, vocês vão clicar em Emitir Certidão. Eu vou dar uma pausa aqui pra tá preenchendo, tá bom? Logo mais eu volto. Pronto, pessoal, já fiz aqui o preenchimento. Agora é só clicar em Emitir Certidão. Vamos aguardar aqui. Pronto, aqui vai aparecer aqui o seu Cade Único, vai aparecer o seu número do NIS, o seu nome completo, o seu sexo, se é feminino ou masculino, vai aparecer também a sua data de nascimento, o nome da sua mãe, o local do município e aqui do lado, onde tem escrito aqui Ação, vocês vão poder imprimir. Vou clicar aqui em Imprimir. Só pra tá fazendo a demonstração aqui pra vocês. Pronto, gente. Como vocês podem ver aqui, comprovante de cadastramento, sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Então, você pode estar imprimindo aqui esse comprovante, né? Tem muitas pessoas que precisam pra fazer ali uma representação, pra tá levando ali como documento de comprovante de cadastramento. Então, é bem simples, vocês podem estar acessando aí o meu Cade Único e poder também estar imprimindo aí esse comprovante, que é muito importante. Em alguns casos, tem pessoas que pedem aí, né, esse comprovante aí de cadastramento. Então, pra vocês ficarem atualizados, façam aí a consulta no seu Cade Único. Aproveitem também e imprimam esse comprovante aí, que é muito importante, tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Qualquer outra informação, eu trago pra vocês aqui no canal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!